Olá, bem-vindos ao programa Tecnologia. Quando entramos na era da internet, tudo mudou. Surgiram muitos avanços para todos. As novas ferramentas trouxeram algumas facilidades de inclusão para o surdo. O celular analógico utilizava uma bateria vibratória que permitia perceber quando alguém estava chamando. A troca de informação também era feita por texto. O SMS, um serviço de curtas mensagens de texto, usado através do celular, ficou também conhecida como Torpedo. O e-mail funciona até hoje como correio eletrônico. Atualmente, existe a tecnologia digital 4G, que quer dizer Quarta Geração de Telefonia Móvel. É um sistema que oferece um serviço mais rápido e eficiente de conexão sem fio, de qualquer tipo, a qualquer momento e em qualquer lugar. Antes, isso só era possível através de uma banda larga fixa. Com a chegada dos smartphones, o avanço tecnológico deu um salto. Hoje, com esse avanço tecnológico, eu consigo me comunicar por videoconferência no celular, usando Libras. A tendência é melhorar a comunicação. Agora, com o celular, eu me sinto tranquilo, porque se acontecer alguma coisa, eu consigo enviar Torpedo. E no caso de uma emergência hospitalar, eu me sinto bastante aliviado. O ouvinte usa a voz e nós usamos a Libras. Com a tecnologia 4G, conseguimos fazer uma videoconferência bem nítida. Isso é muito bom. Hoje, existem aplicativos que convertem textos em português para Libras e vice-versa, como os premiados, ProDev e HandTalk, que oferecem um intérprete virtual no celular ou no tablet. Eu uso Libras no celular. E o aplicativo traduz para o português. E transforma em áudio. O ouvinte digita o texto no celular e o aplicativo faz o inverso. Transforma em Libras. Tem surdo que não domina o português. E quando o ouvinte manda a mensagem de texto, o aplicativo faz a adaptação e o surdo consegue entender. É muito bom. Através dos smartphones, tablets e computadores, agora é possível que os surdos possam se comunicar em tempo real, de qualquer parte do país ou do mundo, sem precisar da ajuda de terceiros. Isto é possível através da videoconferência. Que permite o contato sonoro e visual entre pessoas, em lugares diferentes e em tempo real. Neste caso, os surdos se comunicam usando a língua de sinais. Eu já domino, já conheço bem a tecnologia dos celulares. Também não é preciso conhecer tudo 100%. Uso a internet como fonte de pesquisa e informação. E aprendo muito com ela. Além disso, outras pessoas me ajudam a conhecer novos aplicativos. E a tecnologia avançou bastante. É muito bom. Muito importante esse avanço tecnológico. Essa evolução nos ajuda na comunicação por videoconferência ou torpedos. E isso nos deixa aliviados. São importantes esses avanços e essas mudanças. As crianças surdas aprendem muito rapidamente com os avanços tecnológicos. Os mais velhos demoram mais um pouco. Mas esses avanços são importantes para o surdo seguir adiante. Quanta mudança, não é mesmo? A tecnologia tem inovado e facilitado a nossa comunicação e troca de informação. Aliás, acabo de me lembrar que preciso fazer uma videoconferência com um grande amigo. Oi! Tudo bem? Que horas a gente se encontra lá? Três da tarde? Ok. Tchau. Nos vemos lá. Então, por hoje é só. No próximo programa, mais novidades. Fique ligado e não perca o Tecnologia. Tchau! Fique ligado e não perca o Tecnologia. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri